Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar 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 e o ponto mais importante é Atezinga e Delonce, o ponto mais para voar o órgão. É a gente começa a lutar a ordem, que a gente tem que fazer uma texada que mesmo de raça. Não faz tempo de caçar o rádio e o tralete. Mas o ponto mais importante é a gente tem que ter uma texada maior dos estilos, e a gente tem que ter uma atividade. E a gente tem que ter uma atividade, a gente tem que ter uma atividade. E aí, com a gente tem que ter uma toalha, um sacudo mais para o rádio, um parante de montagens. Mas o senhor deve ser a gente tem que ter uma toalha Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.